Opa! Vem de novo Vamos! Vem de novo Vem da minha cama Dois canais por um passeio Além de um folhamento encontrar A mãe que tudo há, com a mãe que estou a brincar A mãe que tudo há, com a mãe que está brincando Mas só um gatinho Um dia Vai ficar muito mais fácil Além de um copo A mãe que está brincando A mãe que está brincando Amém, patinha ficou tão triste naquele dia Onde será que estragou seus frotinhos? Mas essa história vai ter o final devez, sabe o que é? A correntinha foi na loucura Além das mudanças da feira Vai, vai, vai E aí 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 Quer ver de novo? De novo? Vem Vem já Tarei, fica aí